O que tem maior demanda, vamos dizer assim, a ansiedade ou a depressão? Eu acredito que está muito interligado. Hoje as pessoas acabam dizendo que são ansiosas, né? Ansiedade virou uma palavra muito comum, mas a ansiedade tem estágios, né? Ela tem, desde o que você sente no corpo, da sensação física de tremor, de palpitação, de ter uma sensação de morte, né? Porque aí é um estágio de ansiedade maior, como um transtorno de pânico. Então as pessoas são acometidas pelo pânico. Quanto à depressão, que é uma tristeza em excesso, é um isolamento, é uma necessidade de não ter contato com outras pessoas. Então, e a depressão, ela tem vários tipos, né? Então, assim, por exemplo, um transtorno bipolar de tipo 1, a pessoa, ela está em depressão, mas ela tem estágios de mania. Então ela vai ficar bem em algum momento, ela vai estar muito eufórica, mas depois ela vai ficar muito triste, vai ficar muito deprimida mesmo, né? Com pensamentos negativos. Então essa variável de humor, essa variação de humor, ela ocorre de algumas formas. Então a pessoa sai de um lugar, né? Pode estar muito ansioso, ter uma ansiedade patológica e ficar doente, porque a gente tem que entender que depressão é uma doença. Então as pessoas falam, ah, está com frescura, ah, ela não precisa, ela está passando por isso, mas ela não precisa passar por isso, porque tem tudo. E não tem uma explicação de tipo assim, ah, qual é, qual é, qual que seria, né? Assim, ah, a pessoa é rica e tem depressão, né? Tem uma, como é dizer assim, um estereótipo de que as pessoas que vivem socialmente bem, que elas não passam por uma doença. Então, assim, isso não importa com relação à classe, com relação a gênero, com relação a ter uma doença que é a depressão. Então a pessoa precisa estar acompanhada, né? Muitas vezes elas precisam estar acompanhadas de medicamentos, tanto para quem é ansioso, tanto para quem é depressivo, e estar em acompanhamento terapêutico para que ela possa ir entendendo aquela emoção, e ir entendendo como lidar com essas emoções para daí ela ir ficando bem, né? Porque, assim, quando a gente pensa em doença, a gente tem que pensar em tratamento, né? A pessoa não pode abandonar-se nesse sentido. Eu acho que esse é a chave para o suicídio, é quando a pessoa está em abandono de si, ela se entrega, mas aí já é um colapso muito grande, vamos dizer assim, ela já está em um estágio muito grave e ela precisa de ajuda, porque ela foi dando sinais, né? Para que isso vá trazendo. Então a gente precisa prevenir isso, a gente precisa estar alerta. Não é, não, se se sente incomodado com algo que muda a sua rotina, né? Ah, era uma pessoa muito alegre, muito dinâmica, trabalhava, de repente acontece alguma coisa com essa pessoa. Um parente que ela perde, um emprego que ela perde, ela passa por algum tipo de situação que pode desencadear, né? Uma depressão e isso ela vai perdendo as motivações com a vida. Então, assim, a gente precisa pensar que não é uma coisa que é do nada e não é uma coisa que precisa, de fato, de uma justificativa. Ela pode ter uma predisposição a isso acontecer e ela precisa fazer tratamento, porque, como qualquer doença, né? A gente precisa cuidar, né? E tratar. Então, até as questões das nossas emoções, existe tratamento e a gente está aqui para isso.